Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Geografia desta quarta-feira. Então, vamos lá. Nós estamos estudando as alterações que o ser humano faz na área em que vive. Na última aula de Geografia, a Tia Rê deixou como tarefa com vocês o texto da página 27, que falava sobre como os moradores de Suzano alteraram, modificaram, uma palavra que encaixa bem é melhoraram o espaço público da cidade deles. Então, diante do texto, a tarefa era que vocês respondessem, de acordo com o texto, quais foram as transformações. Então, o que o pessoal de Suzano fez com a praça? Eles cortaram, a população cortou o mato, eles retiraram o lixo, o entulho. Fizeram uma cerca de pneu em volta da praça, pavimentaram a calçada que era de terra e também plantaram mudas de árvore e construíram uma quadra de futebol. Então, corrija a sua questão, põe um certinho aí do lado, tá bom? Tenho certeza que vocês acertaram. Então, novamente retomando, quantas ações importantes para cuidar do lugar onde vivemos é a nossa obrigação. Na sequência da aula de hoje, nós vamos para a página 28, então nós vamos ver agora um pouco dessas transformações das paisagens, mas na área rural, no campo. Lembra, a Rê já falou isso com vocês até na aula de história também, que o ser humano, ele modifica a paisagem de acordo com a sua necessidade. Porém, essas diferenças e essas semelhanças, elas acabam se encontrando. Por quê? Porque eles estão conectados. O que quer dizer isso? A própria atividade desenvolvida é de acordo para suprir o que aquela região precisa. Então, vejam, assim como nas cidades, as paisagens do campo também são transformadas pelos seres humanos, ok? Nós transformamos a paisagem quando? Então, quando você modifica o que lá havia de natural. Por exemplo, aqui é retirando a vegetação nativa, que foi retirada para dar lugar ao quê? À pastagens e às lavouras. As imagens e as legendas explicativas falam isso. Então, veja, aqui nós temos, né, do primeiro plano, essa parte aqui embaixo, ó, mais verdinha, é vista, é uma lavoura de soja. Se vocês observarem aqui, onde a Rê está circulando no segundo plano, existe a vegetação nativa, o que é isso? Essa vegetação de cerrado que havia nesse lugar, que foi retirada para eles fazerem a plantação de soja. Aqui, no caso, a criação de caprino, né? Então, novamente, aqui no primeiro plano, é o espaço onde foi feita a pastagem. O espaço foi retirada a vegetação nativa, a vegetação de eucalipto, que pode ser vista, que ela foi mantida aqui, ó. Essa era a vegetação nativa de eucalipto, e ela foi retirada para quê? Para fazer o espaço de pastagem. Também, um outro exemplo de modificação é a extração de metais do subsolo, muitos dos quais são destinados à indústria, né, para diversos produtos, a fim de obter o quê? Através, realmente, da atividade de exploração, tá bom? Então, transformou a vegetação nativa, ela é retirada e o solo revolvido, vamos lá para o nosso glossário. O que é revolvido? É revirado, mexido, misturado, né, causando sérios impactos à paisagem, ao meio ambiente. Então, essa aqui é uma transformação, né, a extração de metais do subsolo, ela é uma questão muito delicada. Por quê? Porque ela envolve problemas ambientais. Ou seja, quando existe o processo de mineração, nós nos deparamos com várias consequências aqui para o solo, né, para o meio ambiente. Ou seja, acontece o esgotamento e a perda de fertilidade do solo, depois não dá para plantar mais nada, né. Existe o desmatamento da vegetação nativa, consequentemente, a poluição dos rios, porque aqui fala, olha só, esse solo é revirado. Então, as camadas, né, de água, enfim, do solo, até as mais profundas, são atingidas com esses resíduos. Aqui, ainda nós temos um pedaço, olha aqui na imagem que a gente está mostrando para vocês. Aqui é a vegetação nativa, mas veja toda esta grande área, o quanto ela foi destruída, né. Então, os impactos ambientais, principalmente na extração de metais do subsolo, ela é muito prejudicial ao solo, à região, ao meio ambiente. Continuando, vamos lá. Na página 29, nós temos um texto de curiosidade muito interessante, que no livro Lenda dos Diamantes e outras histórias minerais da escritora Maria Viana, temos contato com três histórias que têm como inspiração a mineração feita em Minas Gerais. No primeiro, nós conhecemos a lenda que conta como surgiram as pedras preciosas na região. No segundo, nós lemos as histórias de Isidoro, né, que é um garimpeiro que conhecia todas as minas da região e também acabou morrendo com segredo. E na última, nós conhecemos a Rosalina, que tenta desencantar, né, seu grande amor, um príncipe pouco. Então, essas leituras a reindica para vocês, porque ela traz, claro, de uma forma literária, mas ela traz toda essa situação de mineração e de desgaste do solo, tudo bem? Um outro apontamento aqui também, que vai ser mostrado uma outra transformação que acontece em campo, é a construção da usina hidrelétrica, né, da geração, ela é necessária para a geração de energia. Então, a energia elétrica, ela é muito importante para as cidades e indústrias. No entanto, a construção dessas usinas hidrelétricas, ela transforma intensamente, olha a palavra aqui, intensamente a paisagem e pode causar sérios danos ambientais e sociais também. Vamos grifar? Então, vamos lá. Deixa esse primeiro parágrafo em destaque, tá bom? Faça o grifo aí. Ao construir uma usina hidrelétrica, o ser humano modifica significativamente o trecho do rio, bem como a paisagem ao redor da usina. Então, vejam, há um outro agravante aqui, né, do que aquelas apresentadas acima, é mudar o trecho, o curso dos rios. Essa modificação pode ocasionar, entre outros problemas, a destruição das formações vegetais, claro, que dependem da água, a morte de animais, que dependem também desse recurso natural, e o deslocamento da população para áreas distantes do lugar onde morava. consequentemente, né, com a mudança dessas pessoas, há uma redução da área de lavouras. Vamos grifar aqui também. Então, nesse trecho que nós estamos grifando, estão sendo apontadas as principais consequências dessa modificação na paisagem do campo, né, a construção de usinas hidrelétricas. Ou seja, é fato que ela é necessária, né, por conta da produção de energia elétrica, mas, infelizmente, o dano que isso causa, não só ao meio ambiente, mas na própria dinâmica e no dia a dia das pessoas. Muitas pessoas, muitas famílias são obrigadas a mudar, a abandonar o lugar em que vivem por conta dessas construções, né. O que vem agora é o exemplo dessa transformação ocorrida quando foi construída a usina hidrelétrica de Itaipu, lá no Paraná. Então, aqui é no primeiro momento, quando ela estava sendo construída, em 1974. Então, isso há quase 50 anos já, né. Então, naquela época, se vocês observarem, olha já o dano feito, né, o quanto aqui o solo foi retirado, não há nem mais vegetação, né, as máquinas trabalhando, o buraco que se fez, olha quanto a modificação. E aqui é uma vista um pouquinho mais atual, foi tirada em 2015, né, deste mesmo lugar, tudo bem? Um dos principais impactos foi a extinção, acabou, né, das sete quedas do rio Paraná, que foram submersas em virtude da formação de um lago pela usina. Ou seja, não existe mais, né, o espaço, a terra foi tão mexida, tão modificada, que o que era já da natureza, né, podemos dizer até um espetáculo da natureza, ele não existe mais. Por quê? Porque formou esse grande lago aqui. As quedas, além de serem consideradas as maiores do mundo em volume de água, era um importante ponto turístico da cidade de Guaíra, no Paraná. Com seu desaparecimento, hotéis e restaurantes da cidade faliram, comércios fecharam e muitos habitantes foram morar em outra localidade. Então, novamente, olha quanta mudança, né, embora ela traga energias, mas mudou a vida das pessoas. Quantas pessoas perderam, quantos comércios, quanta coisa que havia de produtivo naquela região acabou se perdendo, né, ou fechou, ou faliu, ou as pessoas foram embora, né. É uma situação realmente, assim, muito triste. Não mexeu só no meio ambiente, mas sim na vida de todas essas pessoas também, né. Muito bem, continuando. Na página 30, nós temos uma imagem, a Rita está mostrando para vocês, o que eram essas sete quedas. Então, sete quedas eram formadas por 19 cachoeiras, que eram divididas em sete conjuntos. E com a inundação, construiu-se a usina, ela fez um lago grande, inundou tudo, né, que formou este lago, que a Rê falou para vocês, da usina, e isso acabou sumindo, acabou se destruindo. Então, realmente era uma pena. Olha que lugar lindo, né, feito pela própria natureza. Interessante aqui na nossa legenda explicativa, Veja, olha só, que levou apenas 14 dias. Quanto tempo isso não levou para ser formado pela natureza. E em 14 dias foi destruído. Isso dá para a gente dimensionar o quanto é, esse tipo de modificação é prejudicial para as pessoas e para o meio ambiente. E, de um modo geral, né, a transformação da paisagem após a construção da usina ocorreu da seguinte maneira. Então, aqui foi o passo a passo. Primeiro, eles tiveram que mudar, desviar um curso do rio, já mexeu no que era natural. Foi construída uma barragem que tinha como objetivo conter essa água do rio. O que é barragem? Barragem é um muro bem grandão que ele tem que ir segurando, contendo a corrente de água, o volume de água, né? Essa barragem aqui, pessoal, ó, que a rei está mostrando. Essa grande barragem aqui, de proporções muito grandes, né? Também ocorreu a formação de um grande reservatório que é preenchido com água no rio, aquele lago que nós comentamos. A construção da barragem e a formação do reservatório inundaram extensas áreas de terra na região, o que obrigou as comunidades a se deslocar, a sair de lá, né? E também acabou mexendo, olha só, com os próprios animais. Por quê? O animal, ele vive, interage naquele habitat. Se aquilo foi destruído, ele morre ou ele tem que sair de lá. O fluxo de água, né? Também, pois a barragem é reduzida consideravelmente, pois parte da água do rio, ela fica acumulada no reservatório. Com isso, ocorreu uma diminuição na quantidade de água que era destinada ao abastecimento da população, à irrigação das lavouras e à criação de animais. Então, nesses itens que a releu, nós pudemos observar o quanto isso foi prejudicial para essa região, né, pessoal? Aqui é o reservatório, olha só, da barragem da Divina, da divisa em São Francisco de Paula. Olha só, o lago aqui que se formou. Tudo bem? Então, a PRO vai orientar para essa aula que vocês leiam novamente os textos explicativos e a Tia Rê vai deixar na plataforma algumas questões de interpretação dos textos estudados hoje. Tudo bem, pessoal? Um beijo para vocês.